Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, hoje eu vou te mostrar aqui um pouquinho de como foi a troca aqui da janela do nosso quarto, não vou mostrar o passo a passo da troca porque eu mostrei quando a gente trocou a janela lá do quarto dos meninos, então é o mesmo processo, vou tirar aqui as coisas do quarto né, já tem alguns dias que nós iniciamos a obra e sempre tem alguma coisa para fazer fora e a gente tem que parar, então é, acabamos aí demorando muito mais do que o previsto né, três semanas para fazer aí a troca dessa janela né, enquanto aqui quebrando a parede para poder tirar né, tirar essa veneziana para a gente colocar a nossa janela de correr e instalada agora, ficou bem legal, o processo de instalação foi o mesmo lá do quarto dos meninos, eu vou deixar o link do passo a passo aqui na descrição, caso você tenha curiosidade, queira saber como é que a gente fez essa instalação, vou deixar o vídeo, o link aí na descrição para vocês e aqui a gente colocou do mesmo jeito que a gente pôs lá na outra, a gente colocou um fecho né, daquela, aquele ferrolhozinho para poder fechar né, com um pequeno diferencial aqui ó, que nós colocamos, nós fizemos esse ferrinho aqui ó, é uma barra de ferro mesmo de construção, a gente amassou para ficar tipo esse ganchinho e fizemos um furo aqui ó, é, para a gente encaixar, não dá para vocês ver por conta da, está contra a luz né, fica escuro, mas é um furinho, a gente encaixa lá a barrinha de ferro ó, e empurra, poderia ter colocado um puxador? Poderia, porém né, eu queria que ela abrisse por completo, então se a gente colocasse o puxador, ela ia abrir até chegar no puxador, igual lá na janela dos meninos, a gente colocou uma pecinha da própria porta né, para poder, é, a gente segurar para abrir né, para servir ali como um puxador, porém a janela abria só até no puxador, então nós tivemos essa ideia de fazer dessa forma, e eu gostei bastante porque assim ela abre por completo né, a gente encaixa ele ali ó, puxa, ela abre né, e aí ela abre até o final lá ó, eu vou lá fora, vendo, vou lá fora, eu vou mostrar para vocês, a gente colocou um freio né, ali para poder parar né, ela vai abrir só até o limite né, dela, é, coisa que a gente não tinha colocado ó, que é isso aqui ó, a gente colocou um pedacinho do próprio perfil, parafusamos aqui ó, aí a rodinha bate lá no perfil, ela para, aí, abre por completo dessa forma, e eu gostei bastante de como ficou né, instalamos ela com, é, o perfil U em todos os pontos né, para reaproveitar né, para usar as rodinhas que eu tinha comprado para fazer o gavetão né, como eu tinha já falado para vocês, mas a minha intenção é colocar lá na parte de cima, colocar o perfil intertravado né, com aquelas rodanas de portão, mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma, ali a paredinha tá vendo, a gente fez o requadro da porta um pouco menor, para poder tampar aquela fresta lá de cima né, e deu certo, ficou bem tampadinho, aí vamos aumentar lá na janela dos meninos, porque lá, é, ficou um espaço muito grande né, ali, e aí dá até para ver do outro lado, então se chover, vai molhar, aí a gente vai aumentar um pouquinho lá, a massa, para poder tampar ficar igual ficou aqui ó, assim, é, a gente fez lá, foi a primeira, a gente quebrou bastante a cabeça, até achar o jeito né, mais legal de instalar ela, já, a minha princesa ali, já aqui, é, já foi mais fácil né, porque o que a gente errou lá, a gente não errou aqui né, e aí o que deu certo aqui, a gente passou para lá né, que foi, é, aquele esqueminha para poder fechar né, tirar ali, é, o puxador e ela abrir por completo, e também, é, colocamos ali, é, o batentezinho né, para parar ela quando a gente abre né, então ficou bem legal, aí, aí, essa daqui, é, ela fechada né, olha aí como é que fica, ela aberta fica interessante, porque fica parecendo que ela é maior né, aí, fechada, ela fica só, só o vão mesmo ali ó, da janela, quando pintar tudo, vai ficar bem camufladinho né, a gente não vai nem, é, perceber essas peças aí ó, aí o que eu falei lá em cima, tá vendo, ficou bem pequenininho né, ficou bem justinho, a gente fez o requadro exatamente do tamanho da janela, já lá no meu quarto, a gente já fez um pouco menor, para não ficar aquela fresta, aí ali a gente vai só aumentar, a, o requadro para, tá vendo aqui onde ficava batendo, o puxador ficava batendo aqui né, aí, a gente tirou, colocamos esse batentezinho aqui ó, para ela parar né, e aí, dessa forma, ficou bem melhor, fizemos o furinho e vamos puxar ela com aquele ferrinho, quando der acabamento vai ficar sensacional, mas eu já gostei demais do resultado de como ficou, aí, aqui no quarto, a gente vai ter que fazer alguns reparos né, porque ficou lá os remendos lá da parede, olha, aí fica feio né, é, a gente vai fazer, vou tirar aquela ardose ali ó, que é a prateleirinha, vou tirar aqui o porta velas e vou mudar ele de lugar, esses detalhes, a fiação não tem como né, não tem como mexer nessa fiação agora, é, me incomoda? Incomoda né, mas, é, eu tenho umas coisas que eu quero fazer aqui para o quarto, mas não vai ser por agora, então, por isso, até já vou compartilhar com vocês, é, a gente só vai pintar, é, vou tirar essa ardose aqui, por enquanto né, e a gente vai pintar o quarto, aí, as outras coisas que a gente for fazer, eu compartilho com vocês depois, porque, é, não vai dar para fazer agora, então, é, a gente só vai pintar mesmo, por causa desses remendos né, ali é de quando a gente fez a laje né, a gente quebrou para embutir a laje, aí, quando eu fazer, a gente for fazer, aí eu compartilho com vocês, em outro vídeo, a gente faz a pintura do quarto e a organização, agora, eu vou arrumar aqui o canteiro né, porque eu não vi, eu não estava vendo a hora da gente finalizar a instalação dessa janela para arrumar aqui o meu canteirinho, é o último canteiro que falta para mim, é, revitalizar né, comecei a fofar a terra ali, mas está muito seco, está duro para caramba, então, joguei um pouquinho de água né, para poder facilitar, é, pouco para não ficar, para não fazer lama né, mas só para facilitar ali, para fofar essa terra aí, com a labanca, essa labanca ajuda bastante, esse, esse trabalho né, as plantas só, cheflera, é que já está com uns brotinhos ali, as outras nenhuma tem brotinho, e a clusia variegata, eu perdi gente, ela está só o toquinho ali, mas ela não vai brotar, porque a parede estava, estava úmida, e aí o Silvano queria rebocar ela, e aí botou fogo na parede, para secar, e esqueceu que a planta estava lá, e aí ele botou fogo, queimou a planta, ela está sequinha, ela não vai brotar, eu espero que os galhos que eu plantei dela enraizem né, que aí enraizando eu pego uma muda e coloco aqui no lugar, mas fiquei muito chateada, porque foram três plantas que eu perdi né, posso considerar, e até agora posso considerar que foram três que eu perdi, a clusia, a cheflera não, a dracena, dracena marginata, e também o hibisco, bom, a clusia e a dracena marginata, eu fiz muda né, eu plantei os galhos, agora o hibisco, meu hibisco rosa, eu não fiz muda, e aí ele está lá, morre ou não morre, então eu não sei se ele vai brotar, se vai prestar, porque toda vez que ele brota, os gatos vão lá e quebram né, então assim, está bem difícil, acho que eu vou perder ela, mas, vamos ver, vamos aguardar, e aí, se eu não perder, se eu não perder, ótimo né, se eu perder ela, eu vou ter de comprar outra né, essas daqui, eu fiz muda, então espero que enraizem, para eu poder substituir né, bom, a dracena já enraizou, até já separei a mudinha, para colocar no lugar, mas a clusia ainda temos que aguardar, aí eu estou fazendo aqui a mesma coisa né, afofei a terra, coloquei o esterco de gado, misturei ali com a terra e estou plantando abacaxi roxo né, aqui tinha abacaxi tricolor nesse canteiro né, mas eu optei por fazer o abacaxi, fazer a forração com abacaxi roxo, porque os outros canteiros estão todos com abacaxi roxo, então como tem bastante, eu coloquei bastante mudas, bem pertinho, o canteiro ficou bem fechadinho, eu estou tirando do próprio canteiro né, dos outros canteiros, para poder fazer aqui né, e não fez nem diferença lá nos outros, e a Rubi está aqui, onde ela vai estar com a varinha, quem aí já viu lá no canal da Rubi, a Rubi pescando lá no laguinho, ela senta lá com a varinha e finge que está pescando, nossa alegria dela, aí está aqui me ajudando, fiscalizando aqui o plantio do canteiro, bom, aí vai ficar desse jeito né, os canteiros aqui da, do jardim de sombra, todos com a forração do abacaxi roxo, os canteiros lá do fundo ficaram todos com o abacaxi tricolor né, com exceção do canteiro das, das, é, Lágrima de Cristo né, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, é, lá eu coloquei abacaxi roxo também, e, aí vai ficar lá e aqui, canteiro de, o jardim de sombra, aí ficou assim ó, vamos só aguardar agora né, o desenvolvimento, esperar essas plantas brotarem né, e, a janela gostei demais de como ficou, quando a gente der o acabamento vai ficar melhor ainda, se a gente trocar o perfil de cima, pelo intertravado e a, com as roldanas, aí eu compartilho com vocês né, é, aí o restante do canteiro ó, do jardim ficou assim ó, todos com abacaxi roxo, a grama está aí, não sei se ela vai desenvolver, em alguns pontos ali ela brotou, já está pegando um pouquinho de sol né, agora não, porque agora já é tardezinha, mas de manhã já está pegando um pouquinho de sol, quando chegar a primavera vai pegar bastante sol aqui, é, mas não sei se a grama vai pegar né, se vai desenvolver, se não desenvolver eu vou ter que ir tirando mudas né, dos outros lugares e colocando aqui ó, só tem esses pedacinhos aqui verde, aí eu peguei uns fiapinhos que nasceu ali da calçada, da grama da calçada e plantei aqui, mas não, está tudo seco, não vai pegar porque está tudo sem raiz né, então, é, não vai pegar, aí só essa partezinha aqui é o que começou a brotar né, umas folhinhas, aí vamos ver como é que vai ficar, a partir do momento que começar a pegar bastante sol aqui, é, a gente vai ver o que que vai brotar de grama aqui nessa parte né, e aí eu vou ir tirando dos outros, dos outros lugares onde eu tenho a grama São Carlos e vou ir plantando aqui né, para ver se desenvolve agora durante a primavera e verão. Essa parede aqui ó, que estava molhada, o Silvano pôs fogo para poder ela enxugar, para poder rebocar, e a Clúzia, Clúzia variegata, está aqui ó, mas aí o que? secou, olha só o caule tá, tá marrom, então quer dizer que ela secou, ela não vai brotar, infelizmente né, é, ele esqueceu e eu também acabei esquecendo né, de falar, não põe fogo não porque tem planta lá naquele pedacinho, mas é, acontece né, tudo que é vivo morre, a gente sempre perde planta né, não adianta, eu espero que as outras ali brotem né, tranquilo, tudo certinho, eu fiz muda de todas né, plantei os galhinhos de todas elas, mas espero que elas brotem aí, para deixar o jardim bem bonito, é, os crótons estão com umas brotações maravilhosas, tem muito galhinho de cróton brotando lá, das estaquinhas que eu plantei né, o cróton é bem fácil de enraizar, lógico não vai enraizar todos né, mas vai dar bastante mudinha, olha lá o que eu falei da janela, quando ela está aberta, fica parecendo que ela é enorme né, porque como ela corre para a lateral, parece que ela é bem grande, e quando ela está fechada, a gente vê que é só o espacinho né, ali, é pequeno mesmo, do tamanho de uma porta tradicional, mas é, ficou bem, bem legal, gostei bastante, agora eu espero que o jardim né, se recupere, que a grama se desenvolva né, quem acompanhou aí, quando eu coloquei a grama São Carlos aqui, viu o tanto que ficou lindo esse jardim, ele ficou a parte mais bonita da minha casa, então eu espero que ele volte a ficar tão bonito quanto estava, quando eu plantei a grama, e aí, jardim que dá calçada, olha só como está bonito, as plantas brotaram né, bem, estão bem bonitinhas as brotações, e aí, vamos aguardar a chegada da primavera, para que elas se desenvolvam aí, super bem, as dracenas ali estão brotando legal né, é só a dracena marginata mesmo, é que não, que não brotou né, aí eu vou colocar outra no lugar, e aí vai desenvolver legal, vai ficar bacana, vai ficar bonito, então é isso que eu queria compartilhar, com vocês no vídeo de hoje, muito obrigada você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu, faça sua contribuição, e se puder, dê um raipar no nosso vídeo, para ajudar no crescimento do nosso canal, até o próximo.